Passei tudo. O que que passou, passei tudo. Posso me dar uma palavra, professor? Como chegam para a Copa? Nossa! Chegou o ano antes? Não! Chega mesmo? Chega fortalecido, chega com confiança. Mais uma etapa. Vocês sabem mais que ninguém tem a experiência. A gente tem a experiência de ser vencedor. Enquanto isso brena a gente. Essa construção é diária. Ela é pura etapas. Como foi lá na Chapecoense outro dia? Foi bacana? Foi. Foi um aspecto solidário desses jogos no final do ano. Eles trazem um lado humano muito forte. E vocês, a gente que é a figura pública, adiantar que é um elemento de educação para um garoto que vem, vê a idolatria, gosta de estar perto, gosta de tirar uma foto, gosta de um autógrafo. O que uma vez nós fomos também, então gostaríamos que tivésse essa atenção. Muito legal. Chega a Copa, chega a Argentina com São Paulo. Qual é a sua visão da nossa seleção? Ela vai crescer bastante. Ela tem um potencial técnico. Ela tem o melhor do mundo. E por si só merece o respeito com a história. Quem sabe nós numa final. Mas esse cruzamento... Tomara. É. É. Eu sei que um pouquinho estão secando, mas... Banco Tite gosta... É recíproco. É recíproco. É recíproco. Mas eu digo assim que a gente só rivaliza com quem a gente admira. É verdade. É verdade. É um fenômeno aqui. É verdade. Até lá. Eu vou seguir um pouquinho mais. Terminou o jogo. Não, ainda não. Falta um pouquinho. Sai. De vermelho. De vermelho. Para mim me falam de gringo, mas o único gringo que fez um documentário. O que é ídolo desse Maracanã é você? Bom... Veja. Eu sou aqui, mas você lá é o nível, né? Que se sente cada vez que entram aqui os aplausos? Bom, esse palco pra mim foi... Muito gratificante, né? Teve muitos momentos maravilhosos realmente. Não somente jogando, mas... Convivi aqui vários momentos maravilhosos que o futuro pode se proporcionar. E o Maracanã pra mim é a minha vida, né? Tenho duas Maracanãs. Tem uma na Serra, em Belgrado, do Senado Vermelho. Joguei lá, joguei aqui. Só que o religiado, né? E a Sérvia agora, na Copa do Mundo? Tá com uma expectativa boa? O sorteio talvez não foi tão bom, né? Fantástica expectativa, né, o sorteio. O sorteio foi fatal. O grupo com mais pontuação que tem pelo ranking da FIFA, né? Que ganhou durante as competições e eliminatórias. Então vai ser muito difícil. Mas, por outro lado, é bom porque vamos disputar o Brasil. E o primeiro jogo histórico da Sérvia na Copa contra o Brasil. Isso é, pelo menos, se perder no futuro campeão, tá bom. Valeu, Fete. Obrigado. Bom, o jogo continua. Vamos tomar um choqueiro daqui a pouco. Um abraço pra todos, pra todos. Eduardo, Cecília, Rick, Claudio, Anderson, Gabriela, Ronaldo, todo mundo, todo mundo que está aí, todo mundo que está participando. Um abraço. E aí O jogo continua. Tchau, tchau. Tchau. E aí Mezação queira esta fala da Sérvia David, tal, um tempo 61 00. Obrigado.